Música Na segunda sessão ordinária do ano, quatro projetos foram aprovados. O mais polêmico deles, que concede o gatilho aos servidores, foi incluído na pauta de votação durante a sessão e foi alvo de intensos debates entre os parlamentares. A justiça já havia determinado que a prefeitura encaminhasse o projeto ao legislativo. Aprovado por unanimidade, o projeto recebeu seis emendas. Duas delas foram aprovadas. Uma que estende o benefício aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A outra emenda aprovada também concede o gatilho aos servidores inativos, comissionados e estagiários da Câmara Municipal. Outras três emendas foram rejeitadas. Entre elas, uma que indicava um reajuste de 6,9%, seguindo o atual índice de inflação acumulado ao invés dos 5% previstos no projeto. Essa lei 4590, em seu artigo 9º, fala que sempre que atingir 5%, deve ser, o Executivo deve enviar para a Câmara um projeto recompondo o poder de compra dos servidores. Então, não só chegou nos 5%, como foi para 6,9771. Então, na verdade, teria que ser um projeto que recompusesse nos valores absolutos. Então, se a inflação foi 6,99%, para você restabelecer o poder aquisitivo, tinha que ser 6,99%, não 5%. Nem de matemática simples, esse governo está entendendo. Tem as emendas que são para os funcionários da Casa, como normalmente acontece. A mesa da Câmara faz uma emenda que contempla também os funcionários da Câmara. E a gente tem outras emendas que não vão poder ser aprovadas, porque os vereadores não podem determinar gastos para o Executivo. Ainda durante a sessão, outros três projetos foram aprovados. Um deles concede título de utilidade pública à Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor, de São José dos Campos. A associação realiza trabalhos de apoio a pacientes internados nos hospitais da cidade. Também foi aprovado um projeto que denomina uma rua no bairro Jardim Coqueiro, de rua José Raimundo Damião. Os vereadores aprovaram ainda a instituição do Dia Municipal da Integridade. A data será comemorada anualmente no dia 31 de maio. A lei tem o objetivo de estimular os joseenses a praticar ações sociais na cidade. Ao todo, quatro projetos foram adiados. Entre eles, um que autoriza a Prefeitura a implantar o programa habitacional para idosos em regime de comodato. A causa animal também será apreciada na próxima sessão. O projeto tem o objetivo de proibir o abandono de animais domésticos em locais públicos ou áreas particulares de São José. Quem abandonar pode pagar multa de cinco mil reais. A denominação de uma via no Santa Hermínia e o projeto que concede título de cidadão a um dos moradores mais antigos do Vista Verde também foram adiados. Durante o discurso de orador, doutor Roniel falou sobre saúde pública. Acompanhe a segunda sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. Acompanhe a segunda sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. Acompanhe a segunda sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. Acompanhe a segunda sessão na íntegra em nosso canal no YouTube.